Música 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 Olha o teu ouro Olha o meu ouro Olha o meu ouro Ajeita o porra de tal meio ouro Parabéns 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 Não vai botar o porrido no porro Tira a mulher Parabéns 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 Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns 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 Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns 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 Que esforço! Que esforço! Parabéns 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 Obrigado.